Fala meus queridos, beleza? Vamos dar continuidade a uma análise aqui da parte do FM, do rádio FM, ali do gradiente que a gente está tentando acertar. Eu percebi o seguinte, que aquele ronco lá, na verdade, está relacionado com o autoconsumo desse integrado aqui. Lá no aparelho de som, eu estou com um problema nesse circuito integrado quando eu ativo a função estéreo dele. Esse integrado deve estar com algum tipo de curto interno, que existe um pino dele aqui, que quando ele é levado a nível baixo, a fonte ali, a fonte baixa, ela cai bastante. Tudo bem que eu estou utilizando um transformador que ele solta uma tensão para essa parte do rádio um pouco mais baixa, mas depois de restificada e estabilizada, essa tensão era para ser suficiente, entendeu? A tensão e corrente, embora seja um pouco mais baixa, era para ser suficiente. E eu notei com a fonte de bancada que quando a gente ativa a função estéreo, o rádio fica praticamente mudo e nós temos aquele ronco feio no FM, né? Aqui nós temos então o estágio do FM. Isso aqui é a AFI de FM, é o circuito integrado que faz toda a parte de recepção e processamento do FM, entendeu? E ele solta para nós, deixa eu ver em qual pino aqui, vamos ver aqui, no pino 6, o pino 6 desse integrado aqui, ele solta para nós então o sinal de áudio que é detectado, o sinal de áudio composto, sinal de áudio multiplexado. As rádios, na verdade, elas transmitem o sinal de FM estéreo, os dois canais, através de um sistema de multiplexação. Esse sistema de multiplexação é um outro sinal embutido no sinal que é transmitido à sua casa, entendeu? Um sinal de 19 kHz. Você não escuta porque esse sinal está acima da faixa audível de áudio, 19 kHz. Então você não consegue ouvir esse sinal. E esse sinal aqui, na verdade, 19 kHz é a frequência, o tempo em que esse sinal vai ser enviado de um canal, do outro, um canal, do outro, um canal, do outro, entendeu? Esse sinal é multiplexado. Então os dois canais de áudio são enviados simultaneamente em uma única linha, entendeu? Está aqui, olha. Então ele vem aqui nessa linha aqui, passa por esse capacitorzinho de desacoplamento e vem aqui, olha. TP, áudio e FM. Se eu pegar o osciloscópio e colocar aqui nesse TP8, lá no rádio, eu vou perceber lá que nós temos um sinal de áudio. É um sinal de áudio normal, do FM, tá? A gente escuta o sinal normal. Esse sinal é enviado aqui para o multiplexador, né? Ou melhor, decoder. O decoder estéreo. O que esse cara vai fazer? Ele vai detectar o sinal piloto, o sinal multiplex, o sinal MPX e vai conseguir separar os dois canais de áudio que estão embutidos aqui, ó. Nessa mesma linha, entendeu? Ele vai separar esses dois canais e vai soltar aqui nos pinos 9... Não, 8 e 9 aqui, acho, né? Agora me confundi. Acho que é 8 e 10, na verdade. Pinos 8 e pino 10. Ele vai soltar esse sinal de áudio e vai vir para cá, tá vendo? E daqui, vai seguir para frente aqui, vai entrar no pré e tal, tudo mais, certo? O que que acontece? Quando eu ativo esse circuito integrado para fazer, então, a decodificação desse sinal, a gente tem um aumento do consumo da tensão baixa. Aí começa a dar aqueles roncos, aqueles problemas e o rádio, ele fica mudo. O FM fica mudo, entendeu? Então, tem que ter que o problema realmente estar nesse integrado aqui. Existem alguns pinos aqui, onde a gente deveria ter uma variação de tensão e não tem. Parece que por dentro, internamente, eles estão em curto, alguma coisa. Nós temos aqui tensão DC saindo direto em alguns pinos desse integrado aqui. E o que que acontece? Esse integrado aqui, LA3390, isso aqui você não acha mais nem com bomba, entendeu? Isso aqui, você não tem nem datasheet dele. Eu encontrei um datasheet, na verdade, a respeito desse integrado aqui, mas ele traz muito e pouco informação a respeito dele. Tem lá algumas informações, algumas características técnicas e só. Não traz ali uma tabela com alguns sinais, não traz nada, né? Como a gente está acostumado a ver em outros datasheets. Então, se eu não conseguir encontrar esse integrado, eu estava vendo aqui a possibilidade de adaptar um outro decoder no lugar dele. Entendeu? Dá para fazer isso. Aí, no caso, o que a gente pode fazer? A gente vê as ligações, que esse integrado aqui é um integrado de 20 pinos, né? Existe um integrado, esse daqui, ó. Esse carinha aqui, ó. LM1800. Olha a simplicidade aqui, ó. Entendeu? Aqui das conexões externas. E ele tem quatro pinos a menos. Ele é menor. Então, assim, ele não é compatível pino a pino com o LA3390. Mas, se eu remover o LA3390 e esses componentes aqui em cima, aqui, ó. Estão aqui adjacentes. Componentes adjacentes aqui. Se eu remover esses componentes aqui, eu consigo fazer a adaptação desse outro. Dá para fazer isso. Entendeu? Eu consigo fazer. Mas, primeiro, eu vou tentar encontrar esse integrado original. Se eu não conseguir encontrar, aí a gente vai fazer uma farra. Entendeu? Porque esse daqui é muito simples. A montagem dele também é muito simples. O funcionamento é muito simples. Aqui a gente tem a introdução do sinal multiplexado. Aqui, ó. Entendeu? O sinal de áudio vai entrar aqui. Temos os componentes externos que não são nada críticos, nem um pouquinho. Entendeu? E aqui nós já temos a saída. Canal esquerdo e canal direito já separados. Certo? Aqui, bem provável que talvez eu vá ter que fazer um oscilador externo. Não sei. Eu vou ver isso aqui depois. Entendeu? Mas é possível adaptar um outro decoder estéreo no lugar desse. Caso a gente não consiga fazer, ou melhor, encontrar esse componente. A princípio eu achei que eu tinha um problema no CA-3189, mas não é o caso, tá? O componente está funcionando bem. Ele aquece. Eu acho que é o normal dele aquecer. Então, o problema não está aqui. O problema está realmente aqui, ó. No decoder estéreo. Difícil dar problema isso daqui. Mas eu, infelizmente, tive a infelicidade de encontrar esse integrado com o problema. Então, eu peço para que vocês continuem acompanhando essa série, que eu acho que você vai aprender bastante, né? Quando a gente fala em manutenção e nós não encontramos um componente original, a gente tem disponível no mercado uma quantidade imensa, gigantesca de componentes que você pode colocar no lugar. Talvez, igual eu falei, ele não seja equivalente, pino a pino, tipo assim, plug and play. Tira um integrado e coloca outro. Talvez ele não seja compatível dessa forma. Mas é completamente possível você desligar ou você remover um circuito antigo e criar um novo. Inclusive, o Data Sheet, ele nos ajuda nisso, ó. Ele tem aqui um exemplo de aplicação. Totalmente funcional. É só você replicar isso daqui, nem que seja colocado numa plaquinha à parte. E você faça as conexões na placa do rádio por fios, porque aqui são poucos fios. O que a gente vai precisar, na verdade, ó? Nós vamos precisar apenas aqui da alimentação, do VCC, entendeu? No caso, se eu for fazer isso daqui, eu vou compartilhar com vocês a plaquinha para vocês fazerem a substituição, se for o caso, né? Ó, é só um de alimentação. Depois eu tenho que ver a tensão de alimentação que é, mas provavelmente seja a tensão de 12 volts, acredito eu, não sei. Mas isso aqui não é um problema, tá? A tensão de alimentação, o GND, aqui ó, o GND, os dois sinais de saída de áudio e o sinal de entrada de áudio. Então, são um, dois, três, quatro, cinco. Cinco fios. E esse daqui, se for necessário. Mas isso aqui, se for necessário criar aqui um oscilador, a gente faz na plaquinha mesmo. Não é necessário criar mais um fio, certo? Então, nós temos aqui, ó. Cinco fios para substituir numa plaquinha à parte esse carinha aqui, ó. Vai ser bem semelhante a mais ou menos fazer o que o pessoal fazia antigamente para transcodificar videogame. Não sei se vocês lembram, na época do Atari, né? Às vezes você desmontava uma tarde e você abria ele lá e via que tinha uma plaquinha montada por fora, ligada à placa de circuito principal através de alguns fios. É mais ou menos isso, entendeu? Se isso aqui não funcionar, se nós não conseguimos encontrar o integrado original para substituir, para tirar um e colocar no lugar, nós vamos remover isso aqui. Ó, esses componentes aqui, vai sair tudo aqui fora. Vamos tirar tudo fora isso aqui. E a gente pode, então, colocar uma plaquinha, montar uma plaquinha com esse integrado aqui. Eu já vi aqui na minha região tem esse integrado. A gente monta o circuito externo dele. Faz uma plaquinha pequenininha e põe aqui em cima, entendeu? O aparelho vai funcionar da mesma forma, aqui ó, aqui por exemplo, no pino 11, 12, 13. O pino 13 do integrado LA3390 é a saída do LED, a saída de tensão que vai alimentar o LED, né? Esse daqui é o nível de tensão, o nível baixo, certo? É nível baixo. E esse daqui também, ó. Vamos usar aqui um estéreo, entendeu? A gente pode tirar aqui, ó. Pode ver que a ativação da lâmpada aqui, no caso, é uma lâmpada, né? Mas a gente pode usar um LED também, sem nenhum problema. Sai daqui do pino 7. Ó, e é nível baixo, porque a outra extremidade da lâmpada vai ligada a nível alto no VCC. Certo? Então é isso. Continue acompanhando essa série. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Se for mesmo realmente necessário fazer um circuito estéreo, um decodificador estéreo, a gente vai fazer. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!